para que esse nosso trabalho seja realizado, para que vocês possam assistir e prestigiar esse nosso trabalho. Iremos agradecer a você, professora Elisete Cardoso, essa pessoa abençoada por Deus e que vem desenvolvendo esse velhíssimo trabalho aqui no nosso município, envolvendo toda a cultura do local. Iremos agradecer também a toda a nossa coordenação do festival e aos nossos coordenadores, em especial as pessoas que estão aqui.